Onde está você, felicidade? Em todo lugar, em lugar nenhum Entre tramas vagabundos, pra te encontrar Onde o mundo, um banquete de desejo Presente dos meus, deságua do céu Esplendor, a alegria desabrochou No oriente encontrei, o doce prazer de viver Maravilhoso amor, é bom demais Nos traz a paz interior Até que me conduz, me faz acreditar Me leva ao paraíso Ó pai, a sua atenção é tudo o que eu preciso Até que me conduz, me faz acreditar Me leva ao paraíso Ó pai, a sua atenção é tudo o que eu preciso Poder viver cada vez mais Meu talismã é minha sorte Será? Que a felicidade, a justiça e a igualdade Será? Que ela é vaidade ou sim, tem medo Que podemos cobrar O gostoso beijo Vem comigo Vem ver a fila amada negra O passo da linda morena Vem magia, vem bandido Vem magia, vem bandido Vem magia, vem bandido Vem magia, vem magia, vem magia Felicidade também, amor de magia Eu sou, eu sou, eu sou, pérmula negra Pensei, pérmula negra São 40 anos de alegria É emoção, que contagia Eu sou, eu sou, pérmula negra Pensei, pérmula negra São 40 anos de alegria É emoção, que contagia Onde está você, felicidade Em todo lugar, em lugar nenhum Entre tamas vagabundos, pra te encontrar O que o mundo, um banquete de desejo Resente dos teus, deságua do céu Escrevo a alegria, desabrochou No oriente encontrei, o doce prazer de viver A infestar o amor, é bom demais Nos traz a paz interior Até que me conduz, me faz acreditar Me leva ao paraíso Ó pai, a sua bênção é tudo o que eu preciso Até que me conduz, me faz acreditar Me leva ao paraíso Ó pai, a sua bênção é tudo o que eu preciso Poder viver cada vez mais Meu talismã é minha sorte Será, será que a felicidade é justiça e igualdade? Será, será que ela é vaidade ou simples defenso? Será, será que podemos comprar Um gostoso beijo verde Vem ver a fila madalena O braço da linda morena Vem mais gente Vem mantigo, batu de resíduo É, será que eu tenho Felicidade e tanto amor, é bom demais Eu sou, eu sou Pérgula negra, iaia Amor, ganho no marco Pérgula negra, iaia São 40 anos É a emoção De coragem Eu sou Pérgula negra, iaia Vem mais gente Pérgula negra, iaia São 40 anos De alegria É emoção De contagiar É emoção De contagiar É emoção De contagiar É a festa Comunidade Sim